Eu sinto falta da criança que eu fui Não, isso não faz tanto tempo assim Sim, eu sinto falta da leveza Não era sobre beleza feio e belo Nem eram tão opostos assim Fiz o império na areia e tudo bem Castelo de areia não viria em mim De frente a essa nova vida me sinto tão tola Todas as casas boas se encontram em cima da rocha Procurando um norte em busca de um sentido Algo que sempre faça o coração sentir Que eu não perca contato com sonhos antigos Que me trouxeram aqui até aqui Tudo bem Eu sei que ainda vou voar além E por favor me encontre lá também A gente é feito pra alcançar o céu Alcançar o céu Alcançar o céu Alcançar o céu Eu sou o livro que ninguém terminou Com aquela carma meio estranha que até o mesmo joguei Eu só luto às seis e quentenas três horas da manhã Escrevo canções que só eu mesma escutarei Eu sou uma obra de arte assustada demais Com medo que a vida real me arremesse no chão Com medo que a minha queda seja dura demais E que nada seja capaz de reparar esses vãos não Fiz isso a vida inteira sem buscar plateia Fiz uma santa ceia com minhas ideias Só pra tentar lembrar de quando eu era mais que opiniões Meu Deus Eu de sete anos me olharia agora Sem nem reconhecer o fim dessa história Talvez eu deva mesmo Escutar minhas canções Tudo bem Eu sei que ainda vou voar além E por favor me encontre lá também A gente é feito pra alcançar o céu Alcançar o céu Alcançar o céu Então me diga o que aconteceu Quem disse que o tempo anelou eu Dizem que até o tempo está nas mãos de Deus Tudo está nas mãos de Deus Então não diga adeus Não diga adeus Então não diga adeus O que aconteceu temrites? Produz passei Afinal de a todos Obrigado.